E aí rapaziada, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma live da Hitmasas Brasil E hoje a live vai ser O segredo para deixar o seu beat profissional, tá ligado? Então vamos que vamos, ó Então deixa eu ir aqui pra minha tela do UFL Então rapaziada, eu tô aqui na tela do UFL Studio E hoje eu vou mostrar Qual é o segredo principal e quais são os segredos Pra você deixar o seu beat profissional Porém, antes de eu ensinar isso pra vocês Luana, eu preciso falar pra vocês O que é que faz seu beat se tornar um adulto, tá ligado? Rapaziada, vamos pra primeira coisa Que eu considero assim Que faz com que o seu beat se torne amador, tá ligado? Qual é o primeiro erro, né? Primeiro erro que vocês mais cometem disparado, mano Disparado É você não prezar pela qualidade Ou seja, a falta de qualidade Na fundação do seu beat O que é que eu quero dizer com isso, rapaziada? O que é que eu considero como fundação A fundação do seu beat nada mais, nada menos Que são os seus samples Se você não sabe o que é sample É simplesmente um trecho de som Que faz com que represente um som de uma bateria Um som de uma palma Enfim, sons percussivos em geral Heroate Grave também E etc Tudo isso A gente diz que são Isso se refere a samples Então sempre que eu falar samples Você lembra que são pequenos trechos de áudio Que tem o som de percussão De heroate De voz Se você quiser também Então eu vou dar um exemplo aqui Então você vê Tem as paradas meio manjadas Bota isso aqui Snare bem abafado Vou programar rapidinho pra vocês aqui Só pra vocês terem noção Vou fazer aqui as paradas completamente iguais Mas eu vou desativar esses três últimos aqui Só pra gente ouvir o que é um loop ruim Tipo, construído com percussões lixo, tá ligado? E o loop, o mesmo loop Tudo tá na mesma posição Vocês podem ver que tá praticamente um espelho aqui Só que os três últimos estão desativados Que são os bons E aí eu vou mostrar pra vocês o ruim e o bom Beleza? 3, 2, 1 Então Você vê que tipo Esse kick não tem muito impacto Isso aqui tá meio abafado Esse riach é meio estranho Você vê que ele tem uma sobrinha no fundo Então são pequenas coisas, tá ligado? E você vê que não são os samples legais de ouvir, véi De verdade Não tem muito agradável não E agora eu vou mostrar pra vocês O loop com samples bons Você vê que fica bem melhor, véi Olha a diferença Você vê que fica muito mais equilibrado Quando você tá usando samples de alta qualidade Então essa é a primeira coisa A primeira coisa que faz seu beat se tornar amador É justamente a falta de qualidade Nos samples Você usa samples ruins e manjados Ou seja, sample que, porra Sei lá, mano Que já vem na FL Studio Isso, mano, não desce, tá ligado? Esquece os samples do FL Studio Não usa essa zorra E, velho Sempre esteja em busca de bons drum kits, tá ligado? A segunda coisa que faz com que os seus beats Se tornem muito amadores, tá ligado? Tipo, é literalmente essa reação preguiçosa de timbres, mano Eu vou mostrar aqui pra vocês Eu vou fazer uma melodia rápida aqui Inclusive eu preciso explicar pra vocês o que é timbre, né? Rapaziada, pra quem não sabe Cada instrumento musical Ele tem um timbre específico, tá ligado? Então, tipo, se a gente vê O violão tem um tipo de timbre O trompete tem outro tipo de timbre E assim por diante Por quê? O timbre a gente diz no mundo da música Que é a característica de cada instrumento Então, tipo, você sabe que a característica do som De um trompete, de um piano É diferente da característica de um cavaquinho De um violão, tá ligado? São sons diferentes Então, são características sonoras diferentes Logo, eles têm timbres diferentes Deu pra entender? Então, mano Quando a gente diz São de timbre preguiçosa Que é o que geralmente a galera mais amadora faz É justamente o fato das pessoas Não se importarem com isso, tá ligado? Tipo, muitos amadores Eles pegam qualquer timbre que eles veem E eles simplesmente jogam, mano E não é bem assim, tá ligado? Eu vou mostrar aqui pra vocês O que geralmente a galera faz Abre qualquer plugin aqui Que toque instrumento no FL Studio Tem uns caras que me aparecem com isso aqui, ó As paradas fora do tempo, ó Você vê que, tipo Essa melodia aqui e nada É a mesma merda, tá ligado? Tipo, é um cocô, mano Tá ligado? Eu fiz de propósito pra mostrar pra vocês Exatamente Tem muita gente que faz isso, mano Que pega aqui E abre essa parada aqui E faz dessa forma Que nem um louco, tá ligado? Agora eu vou mostrar pra vocês Quais são os seis ingredientes De um beat brabo, tá ligado? Primeira coisa que o cara faz Antes de começar a fazer um beat brabo E eu falo porque eu penso dessa forma E a primeira coisa que eu defino, mano Antes de fazer um beat Sai colocando quadradinho aqui É o seguinte Eu vou até resetar isso aqui Primeira coisa que eu chego Quando eu tô com o FL Studio aqui aberto Eu vou lá E antes de fazer qualquer coisa Eu defino o que eu chamo de Big Idea, tá ligado? Todo beat brabo, mano Todo beat profissional Ele tem uma Big Idea por trás, tá ligado? Então você tem que pensar O que é uma Big Idea, Monte Cristo? Justamente Big Idea é Mano A grande ideia, tá ligado? O que é que tem Qual é a grande ideia Por trás do seu beat, tá ligado? Ele vai ser um beat pra festa Ele vai ser um beat Que faz as pessoas Se sentirem mais confiantes Ele vai ser um beat Que faz as pessoas Ficarem tristes Ou melancólicos Ou vai ser um beat Que simplesmente Traga paz Para as pessoas que ouçam Qual é a grande ideia Por trás do seu beat, mano? E o mais importante de tudo também Uma coisa que também É tão importante quanto Na verdade É a vibe Que vibe que você vai trair Para o seu beat, mano Vai trazer para o seu beat, tá ligado? Vai ser uma vibe calma Vai ser uma vibe agitada Tudo isso está relacionado Com a Big Idea Então vamos supor Existem vários tipos de rap Que você pode fazer E você pode trazer O estilo que você quer fazer Como uma Big Idea também Ah, Monte Cristo Eu posso escolher, então A Big Idea como se Pô, eu quero um beat De trap Como se, por exemplo Se fosse pra Sei lá Pra Gunna rimar Ou pra Rod Ritch Ou Matuê E etc, tá ligado? Então você pode definir Essa Big Idea Dessa forma também Porque cada MC Ele escolhe um tipo de beat Então fica mais fácil Até se você Se sentir mais fácil De definir qual vai ser O lugar que esse beat Vai ir dessa forma Tudo bem, mano O que você precisa Nesse momento é Definir Para que lugar O seu beat vai, mano Porque sem você definir isso Não tem como você escolher Um timbre Não tem como você escolher Percussão Porque tudo vai girar Em torno dessa grande ideia Dessa Big Idea, né? Que a gente fala inglês É a mesma coisa Big Idea, tá ligado? Então a primeira coisa Que eu defino é isso Nesse momento, rapaziada Eu quero fazer um beat, tá ligado? Que tem uma vibe étnica Eu sou muito ligado Nessas paradas de vibe étnica Mas uma vibe étnica Quando eu falo É justamente Escolher um instrumento Tipo Uma melodia Que traga Vibe oriental Africana, tá ligado? Mas antes de a gente começar A compor nossa melodia É você ter que ter Uma escala definida E a escala vai se relacionar Rapaziada Justamente com a vibe E a Big Idea Que você definiu Então é uma grande ideia A vibe que você quer Trazer pro seu beat A cada escala musical Pra quem não sabe Escalas musicais São um conjunto de notas Que literalmente Soam bem entre si Então imagina Não sei se vocês já tentaram Tocar qualquer instrumento musical Mas provavelmente A primeira vez Que você tocou Em algum instrumento musical Não saiu nada Que preste, tá ligado? Por quê? Você vai ver um piano Um teclado Ou até mesmo um violão Piano ele é cheio De teclas, mano Tá ligado? Tipo Literalmente teclas E se você teclar Cada uma de forma aleatória O seu som vai ser aleatório, mano Assim como no violão Se você tocar uma corda De forma aleatória, mano Tocando Sei lá Colocando o dedo em qualquer lugar Não vai sair o som que preste, mano Por quê? Porque você não sabe Quais são as notas Que você tem que tocar Pra que aquilo soe harmônico E a boa notícia é o seguinte Aqui no FL Studio O FL Studio Ele fala exatamente Quais são as notas Que combinam entre si No caso Ele entrega justamente na cara A escala musical Que você tá colocando Então tipo Ah, eu quero uma escala menor Que geralmente remete A emoções mais tristes Então ele vai selecionar As notas Combinadas em sequência Ou até mesmo juntas Vão trazer uma vibe mais triste Ah, beleza Mas Monte Cristo Não quero fazer uma vibe triste não Quero fazer uma vibe feliz Beleza Tem escala maior pra você Tá ligado? Então, mano Existe essa série de coisas Que você pode estar usando Como artifício Pra você conectar mais Com a Big Idea E é essencial, mano É essencial que você Pra você fazer um beat Realmente profissional Brabo Você tem que estar Com uma escala Bem definida, mano O que é que a gente vai partir agora? Fazer uma boa Estrada de timbres, rapaziada Eu vou colocar aqui E vou buscar qualquer timbre aleatório Aqui E começar a testar timbres E agora eu vou criar uma melodia secundária Pra fazer uma cama Tá ligado? Eu gosto de fazer isso Então eu vou chegar aqui E vou selecionar alguma coisa Que seja interessante Então eu vou buscar Por exemplo Um Aper de Ato Aqui no Purit Que é outro programa Que é legal E ele é bem leve De você usar essa cor E agora a gente vai buscar Um grave foda Tá ligado, mano? Mas eu vou usar aqui Algum do dele Esse aqui, por exemplo Esse é bom Esse é bem engano E o que é que o Hero 8 Tem que acontecer Nesse Hero 8, mano? Vocês tem que saber O que é que um Hero 8 O que é que é um grave foda, né? Que é o Vamos dizer assim Dos seis ingredientes De um beat brabo Ele é o quinto Tá ligado? Qual é a definição De um grave foda Que eu tô fazendo aqui E eu preciso descrever Isso pra vocês Mano, um grave foda Ele se comunica bem Com a melodia Tá ligado? Você vê que ele tá Batendo justamente Nas partes que a melodia bate Mas repara que ele não tá em excesso Por que que ele não tá em excesso, mano? Justamente porque eu coloquei Ele nos pontos certos, mano Sacou? Como é que você sabe Quais são os pontos certos? Simples Testando Você não vai pegar o FF Studio hoje E você vai fazer uma linha de grave E vai ficar foda, mano O grave foda Ele se comunica bem com a melodia E além disso Ele manda na percussão O que eu costumo dizer? A melodia manda no grave Ela é como se fosse a chefe da música É a melodia E o grave Ele é como se fosse o gerente da música Porque ele manda na percussão Que é o resto Então, mano Basta você colocar um grave Que seja simples Não seja muito carregado E que esteja na posição certa, mano Tipo Trazendo aquele gostinho De quero mais pro beat Vamos dizer assim Que você vai conseguir A partir desse grave Dessa melodia Fazer uma percussão Que eu considero Que é o sexto ponto Uma percussão foda Uma percussão foda Ela tem elementos Que trazem dinâmica, mano Que o beat precisa, tá ligado? Um ritmo contagiante O balanço perfeito Entre previsibilidade e surpresa Geralmente uma percussão foda Ela tem que ser parcialmente previsível Uma percussão Que as pessoas consigam Saber o que está acontecendo E elas consigam dançar Pular Seja lá o que for Fazer mosche, etc E tipo Tem que ter a surpresa também Que é o que faz o beat Se tornar cada vez mais interessante O que é que eu vou fazer agora, mano? Vou pegar Vou fazer o O Gana Os sons do Gana Tem muito ring Então eu vou abrir aqui O kit do Aylan Vou pegar o ring Pega esse sonzinho aqui Ei, ei Vocês estão me ouvindo, rapaz? Eu vou digitar um Vou até aumentar um pouquinho O volume do Hero 8 Que é o grave da música Só que qual é a onda? Essa percussão Como eu disse A percussão tem que ter Alguns itens de imprevisibilidade Ou seja Tem que ser alguma coisa Os elementos surpresa, né? Vou clicar e arrastar Essa percussão que eu gostei E aqui, ó Qual é a onda? Eu vou pegar e colocar aqui, ó Nesse quadradinho aqui, mano Por quê? Eu já sei que aqui Já faz o tempo que eu curto, tá ligado? Vocês vão ver o efeito Que isso aqui dá Pega o visão Ele vai ficar logo depois do kick, ó Você vê que ele acompanha Se você colocar um quadrado acima Tipo aqui Vai ficar feio Não tão feio Mas vai ficar estranho E aqui também Então eu prefiro colocar aqui, ó E aí, agora a gente tem que Vai adicionando outras coisas, tá ligado? Outra coisa também O hi-hat, mano Já ia esquecendo É bom a gente adicionar um hi-hat Então Simplesmente clica com o botão direito nele E aperta Fill each two steps Pra você fazer a base do hi-hat, tá ligado? Luz E aí E aí Tchau, tchau.